A Prefeitura de Governador Valadares realiza hoje uma audiência pública do programa de habitação e entrega de títulos de regularização fundiária, né? Morar Legal Valadares é o nome, né? Essa é a oportunidade de legalizar moradias de quem ainda não tem escritura do imóvel. O repórter Anderson Damasceno esteve com o secretário municipal de planejamento Jackson Lemos e traz os detalhes, Anderson. Boa tarde pra você, amigo. Olá, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. E pra falar um pouco mais sobre a regularização fundiária aqui em Governador Valadares, a gente recebe no Balanço Geral o secretário municipal de planejamento Jackson Lemos. Jackson, quando se fala de regularização fundiária, a gente tá tratando de documentação de imóveis. Qual que é a situação do município hoje? Na verdade, quando se fala de regularização fundiária, a gente tá falando de justiça social também. A gente, o prefeito André nos solicitou que a gente tivesse mais um empenho, né? Para fazer regularização fundiária, já que em nossa cidade tem muitos imóveis nessas condições. Então, nós já entregamos mais de 1.500 registros de imóveis, né? Nós já regularizamos mais de 1.500 casas. E agora, nós estamos lançando um programa que vai ser hoje, às 14 horas, aqui no Auditório da Prefeitura, no Quinto Andar, audiência pública para lançar o maior programa de regularização fundiária de Minas Gerais. São mais de 4.000 imóveis. E essa primeira fase é só nos distritos da nossa cidade. Entendi. Então, Jackson, o que vai ser discutido nessa audiência? Poderia detalhar um pouco mais? Na audiência, nós vamos detalhar o plano de trabalho, como que vai ser em cada distrito. É importante que o trabalho é feito porta a porta, né? É necessário que a gente tenha a metragem dos imóveis, é necessário que as pessoas recebam o nosso pessoal, mas eles vão estar devidamente identificados. Tudo nós vamos explicar, mas é importante dizer que esse programa vem para fazer um trabalho muito necessário nos distritos para regularizar toda aquela área, para que as pessoas tenham acesso a financiamento bancário, que possam ser donos das suas casas, né? Esse é um trabalho extremamente social. A gente só faz a regularização fundiária daquelas pessoas que estão em áreas sociais. Só para a gente explicar, para quem está nos acompanhando, o que é a regularização fundiária e como que as pessoas que ainda não têm o registro do imóvel podem requerer esse documento? Na verdade, esse é um processo que parte da prefeitura para o beneficiário. Então, as pessoas podem ficar tranquilos. Nós lançamos o programa nos distritos e nós, daqui a pouco, vamos complementar com a sede todas aquelas áreas, aqueles parcelamentos de solos, aqueles bairros que aconteceram na cidade sem que houvesse um parcelamento ordenado e foi desordenado, é nesses locais que são indicados num plano social que nós vamos fazer a regularização fundiária. Então, fique tranquilo. A gente está olhando por toda a cidade. A primeira fase do trabalho é nos distritos, né? Mas nós vamos iniciar também em nossa cidade um programa ainda maior. A gente já faz algumas coisas, já entregamos bairro Santa Terezinha, já entregamos Turmalina, já entregamos vários bairros, mas nós vamos fazer um trabalho de zerar a regularização fundiária em nosso município. Jacos, muito obrigado pela entrevista. E os moradores de imóveis que não têm o registro e que desejam requerer esse documento podem entrar em contato com o setor de habitação do município, que fica na rua Prudente de Moraes, número 606, no centro da cidade. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Anderson Damasceno. Também um abraço ao secretário de planejamento aí, Jackson Lemos, nosso amigo.